O governo de Mato Grosso ingressou com uma ação judicial para cobrar ressarcimento financeiro dos responsáveis por uma carreta que tombou na MT 251 no dia 14 de novembro do ano passado. Devido aos danos provocados ao patrimônio público, o Estado cobra o valor de R$ 270.609,17. O montante é referente aos gastos necessários para realizar reparos nas defensas, sinalização e asfalto da rodovia. Além do custo que foi despendido pela Polícia Militar. O acidente foi registrado na tarde do dia 14, provocado por um caminhão de nove eixos, carregado de fertilizantes que tombou na altura do quilômetro 47, provocando danos ao asfalto, à sinalização e aos dispositivos de segurança, além do acionamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para a liberação da pista. Na ação, a Procuradoria-Geral do Estado lembra que a Secretaria de Estado de Infraestrutura já havia publicado portaria restringindo o trânsito de carretas iguais a que sofreu o acidente. Na época, era obrigatório que esses tipos de caminhões emitissem uma autorização especial de trânsito para poder trafegar pela MT 251, autorização que não existia. No pedido, a Procuradoria argumenta que o incidente foi um ato doloso, alegando que a transportadora fez o trajeto proibido pela estrada de Chapada para fugir dos pedágios da BR-163. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.